E a polícia rodoviária de Prudente aprendeu hoje de manhã na rodovia Raposo Tavares um carro recheado de drogas. O motorista foi preso depois de uma perseguição. Havia maconha, cocaína e medicamentos irregulares. O carro com placas clonadas era guiado por Eduardo Gomes da Silva, de 42 anos. Ele vinha de Dourados, no Mato Grosso do Sul, a caminho de São Paulo, para onde levaria a mercadoria do tráfico. O acusado, que tem ficha suja por outros crimes, disse à polícia que receberia cerca de 6 mil reais pelo transporte. Ele foi capturado depois de uma tentativa frustrada de fuga. O que chamou a atenção foi que ele vestia terno e gravata e andava com essas bíblias dentro do carro para despistar a fiscalização. No total, foram apreendidos mais de 200 quilos de maconha e 5 de cocaína. Falso religioso. E olha, gente, em Olímpia, uma apreensão ainda maior, viu? Cerca de uma tonelada de maconha foi apreendida ontem na cidade. A polícia fez a abordagem de rotina em dois carros que estavam parados em um posto de combustíveis na rodovia Assista Tobria. Um deles é esse que a gente está vendo nas fotos aí feitas pelos policiais. Um dos veículos estava carregado com toda a maconha, né? A droga, gente, foi escondida também na carroceria e na parte de dentro, atrás dos bancos, embaixo dos bancos, ali no local onde ficam os pés do passageiro. Enfim, estava recheado de drogas. O outro carro dava cobertura na estrada. É o chamado batedor, né? Os dois motoristas foram presos e eles disseram que saíram com a droga de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e levariam para a capital de Minas Gerais, a cidade de Belo Horizonte. Os dois suspeitos foram levados para a delegacia.